Fala rapaziada, beleza? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, estamos aqui em Jurerê Internacional no encontro de supercarros, muito top, só carro filé. E rolou uma oportunidade única na vida, pessoal. Eu vou dar um rolezinho no GTR de 1.800 cv. Vocês tem ideia o que é isso? Vou mostrar para vocês o carro, depois a gente vai dar um rolezinho. Peterson, dono do carro, vai me deixar dar uma voltinha, será? Vamos ver se ele vai deixar, se ele tem coragem, porque o carro é demais e tem que ter coragem, né? Tchau, tchau. Rapaziada, o GTR está aqui, os carros do encontro estão lá em cima. A questão é que o GTR é muito baixo e ele não entrou, né? Carro baixo. Galera, se liga, esse GTR por dentro. Bem, eu já mostrei ele em outros vídeos, mas bem pouco a gente não chegou a andar com o carro. Agora a gente vai dar um rolezinho. Fibra de carbono em várias coisas. Harness bar aqui atrás. Fibra de carbono em todos os lugares que vocês imaginam. Gostou, amor? Gostei. Prefere esse ou o 370Z? Cuida com o que vai falar. 370Z. Viu? Muito mais legal. Esse é legal também, mas... Baixo. Muito baixinho? Muito baixinho, não vou enxergar. Para ir no mercado é ruim, né? É ruim. O cara tem vários inscritos no YouTube, mas o cara tem um GTR, ó. Muito mais pessoas aqui, ó, querendo tirar foto com ele aqui. É complicado. Compre o GTR e fica famoso. Então é isso, bora então dar um rolezinho de GTR. O negócio é baixo, galera. Vocês não têm ideia. Olha a distância que fica do chão isso aqui, sério. Três dedos do chão. Vocês não têm ideia. Bora? Bora. Aí, ó, achei meu irmão gêmeo, galera. Meu irmão mais velho aqui, ó. É o Michel Teló mais novo e me chama Teló mais velho. Bora, vou fazer a barba. Galera fica zoando aí que me chamam de Michel Teló. Aí, ó, acharam outro. E o mais parecido é tu ainda. Só falta cantar aqui nisso, né? É, não, cantar é difícil. O pessoal pede sempre, dá uma palhinha. Meu, eu sou muito ruim de cantar. Pai, quando eu começo a cantar tem água do chuveiro, esfria. Tão ruim que é. É, galera, então esse é o Peter, mais conhecido como Peter, mas o nome é Peterson, né? Isso, isso. É, muito gringo. Só olhar pro cara já vê que é gringo, né? Então esse é o Nissan GTR, o famoso Nissan GTR, 1800 cavalos. É muito cavalo. Deixa eu apertar nos botões aí. Tem que aquecer a turbina, é isso, né? Não, não. Não, até que ele tá quente ainda da volta que a gente deu antes. Ah, tá. E tá botando a suspensão no conforto, senão a gente não passa nas lombadas. Ah, então tem esses ajustes, né? É, suspensão. Ah, entendi. É, a lombada aqui é um problema, né? Em Florianópolis, aqui em Jurelê tem umas lombadas e o carro pega, né? Aí, ó, eu vou aqui um pouquinho, né? Faz parte, carro, faz parte. Mas se tu quiser ir num lugar sem lombada, eu acho que é mais interessante, né? A gente tá em Jurelê, não é um local muito adequado pra pisar, assim, acelerar, né? Mas eu acho que o importante é o rolezinho. Quanto um pouco desse carro aí, o que que tem em tudo? Tu falou já que gastou uma grana e... Então, o motor, o GTR original, ele é um 3.8 V6. Esse aqui tá com o maior bloco hoje disponível pra GTR, que é um 4.4 V6. Mas é um bloco de GTR maior, é isso? É, o bloco. Foi trocado o motor, né? Foi botado o motor novo e o motor bem maior. Já começa aí a brincadeira, então? Isso, só que daí pistão, biela forjada, esse tipo de coisa. Toda a parte mecânica interna, até são de titânio, a parte interna do motor e tal. Aí cabeçote foi aumentado os dutos pra dar conta da vazão do combustível. Enfim, eu não sou nenhum mecânico, né? Mas eu sei o que foi mais ou menos preparado. As turbinas foram colocadas bem maiores. E as turbinas, geralmente, do GTR, com uma potência dessas, elas ficam virando pra frente, né? Não sei se tu já viu nos vídeos que os caras têm a turbina no para-choque, né? E o meu, a gente deu um jeito de colocar entre a longarina e o bloco. Então, isso também é um diferencial, porque daí tu não prejudica a estética do carro. Entendi. Aí o câmbio é um câmbio Dodson forjado, com a marcha alongada. E o resto é padaria, sistema de alimentação. Me diz uma coisa, o que tem de original nesse carro? Os bancos. O interior, né? Os bancos não estão sentados, a parte de baixo é de fibra de carbono também. Aonde? Aqui do banco? Isso, pra aliviar o peso. Nem dá pra ver. É, fica aí embaixo, né? Ah, interessante, hein? Ou seja, João. Opa, não vai dar, rapaz. Tu tá doido, rapaz. Tenho, que é a freia. Meu Deus, tá pior que eu, fazendo drift com a minha namorada aí no carro, que ela não me espera. Tem que avisar a gente, assim, ó. Vou dar uma pisada. Cara, que absurdo. Caraca, cara. O do Igor é forte, mas esse negócio aqui... Nem a pau que eu vou... Se tu me deixar dirigir, eu não vou acelerar assim mais nunca, cara. E ele não sai de traseirinha, não chama? Porque quando tu bota a potência toda, tu sabe, tu regula aqui, né? Sim. Começa em 1.200 cavalos, aí tu vai subindo. Ele acaba desligando o controle de tração, então ele sai. A vantagem é que ele tem um pneu bem largo. Mas, por exemplo, o do Igor, beleza. Eu andei no carro dele, tava com o superior bem... Eu dei uma puxadinha, ele já quis sair de lado, assim, parecia um carro de tração traseira. Muito traseiro. Esse me senti mais seguro nele, mais na mão. Sim. Aqui ele vai sair com as quatro colado. Eu não sei se foi feito... A suspensão é eletromagnética biustin, né? Mas ele tem bastante chão, esse carro. Também pela largura... É um pneu P0, é isso? É. Ele é o que? Semi-sleek, slick e... Não, ele é um pneu normal. É um pneu P0 normal. Daria pra comprar, tem alguns pneus de pista e tal, pessoal. Geralmente até quando vê algum vídeo ou foto do carro, o pessoal diz... Porra, mas um P0 pra acelerar? Só que, cara, é o que a gente tinha no Brasil, né? Não tem muita coisinha aí. E o intuito do carro mais é passear, é... Passear, brincar. Não é botar em pista, nada dessas coisas. Você nunca botou ele em pista depois que comprou outra? Não. Mexeu ele todo pra dar as voltas. É, isso aí. Mas quando vem engraçadinho, a gente deixa no retrozinho. Puxa... Ai, ai... É, eu não... Nossa, agora é legal. Agora o problema... O freio é mexido ou não? É, também. O contador é tudo maior. Porque o do Igor é original. Precisa frear aquele negócio, não freiava. Não, aqui freia. Não tirando a para. Meu Deus do céu. Vai me deixar dar uma voltinha, então? Meu Deus do céu. Atualmente tu gravou com... Com o Razia. Com o Razia lá do Autosport, né? Isso. E ele tava me falando que foi uma bíblia, né? De orientação. Ele não me falou nada. Então eu me sinto muito honrado. É, tu já sabe a responsabilidade que tu tens. Já, não, mas eu falei pra ele. E, ó, galera. Eu não vou pisar esse negócio porque o carro, primeiro, é muito forte. Segundo, o carro não é meu. E o terceiro carro é muito caro. Então, quando eu pego um carro de drift... Tem lombada aqui, lombada lá. Salvei. Olha, olha. Salvei tua vida. Já, eu falei mesmo, é uma granada. Tinha uma lombada bem na sombra, cara. É foda. É a série da brilha. Quando eu piso um carro de drift no amigo meu, é diferente. Porque é um carro pra moer, né? É um carro pra acelerar. E eles estão acostumados de bater e tal. Não, esse é um carro que, se der uma arranhadinha, tu já dói na alma, né? Na nossa. É. Então, vai ser o rolezinho pra eu dizer que eu andei só. Mas já tô muito feliz porque é um carro muito diferente, único no Brasil e no mundo até, né? Só se tá pegado pra... Porra, cara. Olha, não dá pra... Não dá pra deixar o pescoço aqui, cara. E eu ir pra trás, né? Minha esposa reclama muito disso, cara. Tudo puxa. Tem que avisar quando vai acelerar porque machucou o meu pescoço. Mas ela tá virada pra mim. Tá mais pra frente, porque eu gosto de ter um negócio na mão. Depois, depois... Não, depois não regula, né? Tá, vou botar no automático. O que foi? Ah, foi mal? Ah, desculpa. Eu não vi como é que tava ali. Olha, olha, olha isso aqui, galera. Eu vou andar de boa, tá, pessoal? Porque o carro... Você já falou, já avisei. O carro não é meu, o carro é forte. Ah, mas dá uma pisadinha pra mim. Não, vou dar uma pisadinha. Acho que eu vou perder essa oportunidade. E, meu, eu não vou avisar pra ele. Ô, brincadeira. Tu sai de quê? De segunda? Segunda, geralmente. É, pra não forçar. É isso. Vai dar... Sai. Vai... Tá embalando, daí dá uma reduzida pra uma segunda. Deixa eu ir subindo devagarinho, depois tudo vai fundo. E vai. Deixar encher um pouquinho a turbina, né? Cara, o GTR é um carro muito legal. Acho que a galera que tá aí assistindo deve estar morrendo de inveja que eu tô dirigindo esse carro. É sensacional. Eu sou apaixonado por Nissan, todos. O GTR, obviamente, é o mais top que tem. Só que eu tenho uma afinidade muito grande com os 350, 370, que é a tração traseira, sabe? É animal, cara. O GTR é a tração nas quatro. É muita velocidade. É muita tração pra fazer track day. Deve ser um sonho com esse carro. Cara, eu andei no GTR R33 do René. Não sei se tu chegou a ver. O René é gente boa pra caramba. Que vídeo. Ele tem um óleo desse aqui também, o R35, o preto, gravou um vídeo muito legal lá em São Paulo. E, cara, ele é muito gente boa, mas ele andou comigo. Eu tive medo. Eu tive muito medo. Mas ele dirige bem pra caralho, né? Ele dirige bem. Ele é louco. Ele é doido. Ele é muito doido. Mas foi o dos rolê mais louco da minha vida. Porque ele vinha e freiava. Se tu acha que esse teu carro freia, mama, que cara, é muito freia ruim. Também muito mais leve, também. Sensação é foda. Vamos acelerar retinho aqui. Meu Deus do céu. 3 mil giros. Acelera tudo. Vai, vai, pode acelerar. Vai, pode acelerar. Não, não vou acelerar isso aqui. Galera, eu dei uma pisadinha aqui o carro já. Mano, é muito... Parece que o acelerador é muito sensível. Cara, é igual o que tu falou. Dá medo andar nesse carro. Porque é muito forte. Descendo os backfire, tá resolvendo? Cara, galera, eu dá pra ver. Não sei se vai dar pra ver na câmera. Mas eu juro pra vocês que eu não tô nem 50% com o acelerador pisado. De medo que dá. Eles tão vendo. Eles tão vendo. Não sei se vai pegar aqui, mas... Quanto que deu o percentual de... Aí eu não cheguei, eu tava olhando pra frente. É, mas cara, eu não consigo pisar. Não, não. É muito... Você pisa tudo aqui, ó. Não, 40%. 40%. Cara, isso aqui tem que vir pra um circuito, pra um autódromo, pra tirar toda a performance desse carro. Mano, eu tô até tremendo. Dá uma adrenalina no carro. Adrenalina demais, cara. Eu chego em casa, toda hora dando risada, cara. É muito forte. Olha a carinha só, o que vem, vai. 35%. Não, não. Vou pisar, mas... Ainda mais nesse asfalto horrível aqui. O carro distraciona aqui. Meu Deus do céu. Chega, chega, brincadeira. Melhor que montanha russa, que tem lombada aqui. Tem que ir bem devagarzinho. Também que ser lombada aqui é sossegado. Cara, que rolé insano, que rolé insano. Apesar de... Eu nem tenho acelerado direito, deu pra sentir muito que o carro é muito forte. Muito forte. Porque eu já andei no do Igor. E tem 700 cavalos. E eu pisei com tudo. Aqui, lá eu dei. E, cara, equiparado assim, tipo a pisada com tudo. E a pisada, a meia pisada. É farinha, tá? Juro pra ti, é muito forte, cara. Muito forte. É o carro mais forte que eu já andei na vida disparado. Até porque eu não dei muito carro forte. Mas disparado é o carro mais forte. Caraca, mano. Cara, ele é um tesão. E é bom que é redondinho, né, cara? Não fica falhando, nada. Tá bom. Porque geralmente, um carro, quando tem muita potência, ele... Eu fiquei de cara, porque eu... Cara, o gráfico mostrou. Eu pisei 40% do acelerador e é... Assim, é pra lá ou pra cá? É pra lá, pra lá. Eles estão tudo ali, ó. Quer dar uma aceleradinha? Vamos acelerar. Vamos acelerar. Os caras acharem que sou eu, né? Não, mas é assim, tá? Esse extremo, tu disse que não é bom poder? Tu nem deixou a turbina quando ela ameaçou entrar. É. Ô, tira uma foto minha aqui, ó. Comprei, agora é meu. Peter, brigadão, cara. Ô, oportunidade única. Honrado por ter deixado andar esse carro. Porque é um monstro, é um monstro. E eu sei que... Eu tenho muito ciúme no meu carro. Imagina o ciúme que deve ter. Sim, sim. Que deve ter também. Mas como eu falei, pessoal, eu fui muito de boa, muito tranquilo. Mas em rolê insano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o joinha. Não se esquece de se inscrever no canal pra ter mais rolêzinho aí. De GTR, de carro, tudo quanto é louco. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti